Esse é o caruru, também chamado de bredo, caruru, caruru verdadeiro, caruru de porco, caruru de mancha. É uma planta punk, né? Empregada na medicina caseira. Aqui no Brasil, sendo consumida na forma de chá, há registro de uso alimentício, né? Sendo popularmente utilizada em salada, como incremento em cozidos em algum estado da região nordeste. Nordestino come muito caruru, né? Por exemplo, durante a quaresma, compõe-se o tradicional caruru com leite de coco. É considerada como uma diurética laxativa e estimulante da lactação, né? Há ainda registro de uso alimentício, como já disse acima, né? Sendo popularmente utilizada em salada, como as suas folhas, talo, grão. Incremento em cozidos, né? Eu, de vez em quando, pego aqueles brotos mais bonitos, pego quatro, cinco brotos, dou uma lavadinha, dou uma picada e jogo no... Cozinhar com feijão, fica muito bom, de vez em quando. E a sua propagação é feita exclusivamente por sementes, que são muito fartas, né? Essa planta caruru pode produzir, por planta, até 200 mil sementes. É muita coisa, né? Não é caruru que se aguenta. Nordestino come muito caruru. É, eu, de vez em quando, como no feijão, né? É bom, né? Quebra o gai, gostoso. Caruru, alô, alô, realengo. Falou, beleza? Fechando.